No gabinete do promotor o problema entra todos os dias pela janela. São quase 3 mil famílias vivendo nas encostas de Campos do Jordão. Uma vista panorâmica que ele agora quer acabar. São vários fatores que levaram à instalação do inquérito civil. Um deles é a existência desse plano de redução de risco, que não foi cumprido até o momento. A existência dessas áreas que são visíveis até aqui no gabinete da promotoria. E o fato das pessoas que moram nessas áreas buscarem auxílio aqui na promotoria para a ligação de água e luz em suas residências. No inquérito civil o Ministério Público pede que a Prefeitura identifique as áreas de risco e atualize o número de moradores desses locais. Determina ainda que os pontos mais perigosos sejam desabitados. E onde for possível recomenda obras de reurbanização. No ano 2000, quando 9 pessoas morreram soterradas devido às chuvas, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mapeou os pontos mais críticos da cidade. O documento, que acaba de ser revisado, será a base para o novo levantamento, que já começou. O IPT condena uma área toda, tá certo? E nós vamos fazer um levantamento minucioso, né? Para ver essas casas que possivelmente irão ficar e outras que serão removidas. Até 2008, cerca de 1.070 famílias viviam em áreas de risco. A Vila Santo Antônio é uma delas. Com inúmeras rachaduras e afundamento do chão, a casa foi condenada pela defesa civil. Essa casa a princípio, a própria moradora, né? Constatou rachaduras, né? Grandes trincas dentro de casa. Preocupada com a própria Vila dos Filhos, ela pediu uma vistoria da defesa civil. E foi, de fato, constatado o risco iminente da casa. Ela foi orientada a sair, né? De imediato. Estão providenciando a remoção do material que ela pode usar. Então, logo que isso acontece, a gente vai fazer a demolição. Mas para onde levar as famílias que vivem em locais de risco? Campos do Jordão é área de proteção ambiental. Fato que dificulta a localização de terrenos para a construção de casas. No ano 2000, depois da tragédia provocada pelas chuvas, a saída foi este conjunto habitacional feito pela CDHU. Mas hoje, a Lei de Uso e Ocupação do Solo proíbe a construção de prédios. Lei que a Prefeitura vai tentar mudar. A exceção seria aberta somente em áreas consideradas de interesse social. E segundo a Secretaria de Planejamento, já existem terrenos em vista. Essa modificação na Lei de Uso e Ocupação do Solo terá que passar pelo plano diretor, depois de definidas áreas. Terá que passar pelo plano diretor, pela comissão do plano diretor. Depois terá que ser feitas audiências públicas e depois vai para a Câmara. O prazo para remover as famílias é de seis meses. Se até lá nada for feito, o promotor promete acionar na Justiça a Prefeitura. Nessa ação, a retirada das pessoas, a realização de obras serão os pedidos principais. E, concomitantemente a isso, as autoridades municipais, secretários, prefeita, podem ser responsabilizados. E aí, no caso da prefeita, ela pode até perder o mandato? Se for considerado uma omissão juridicamente relevante, a prefeita pode ser processada por improbidade administrativa e ter a perda do mandato.